Os Ilhéus, um soneto de Antônio Cícero, musicado por José Miguel Wisnik. Muito bom. Exclusivo e inédito no Vozes do Brasil. Uma onda pode vir do céu imponderável como as nuvens E cair no dia feito um véu ou a tampa de um ataúde E nada impede que se afundem neoatlântidas e arranha-céus Ou que nossas cidades luz submersas se tornem maus Oléus, em arquipélagos os Ilhéus Pisarão ruínas ao lume do mar Maravilhados e encreus E devotados a insolúveis questões Espumas, areias, fúteis e ardentes Caminhadas ao léu Uma onda pode vir do céu imponderável como as nuvens E cair no dia feito um véu Ou a tampa de um ataúde E nada impede que se afundem neoatlântidas e arranha-céus Ou que nossas cidades luzes submersas se tornem maus Os oléus, em arquipélagos os Ilhéus Pisarão ruínas ao lume do mar Maravilhados e encreus E devotados a insolúveis questões Espumas, areias, fúteis e ardentes Caminhadas ao léu Uma onda pode vir do céu Muito linda Nossa, o soneto maravilhoso E a melodia que veio dela, assim Espetacular Espetacular Eu amo Jesus Teo Obrigado.